Buraco, buraco, até que não tem. Mas a BR-153 virou uma sequência de fissuras, lombadas, meios-fios quebrados e remendos. Remendar a pista é a única coisa que a atual concessionária vem fazendo, que não resolve o problema e adia uma solução. Praticamente toda a extensão da rodovia teria que ser feita a reciclagem, que é a retirada dessa camada e a colocação de uma nova camada do pavimento. Nem precisa ser especialista para perceber que a pista precisa ser refeita. Ao longo de toda a rodovia, a gente vê trechos como esse aqui, todo craquelado. A água da chuva penetra nessas rachaduras e compromete a estrutura que está embaixo. Remendos e tapa-buracos não resolvem nada. O tapa-buraco não era um tipo de medida para existir. Porque o tapa-buraco é quando você já tem um defeito, já num estágio avançado. Isso significa que você não fez as medidas de prevenção para chegar numa situação tão extrema. As más condições da rodovia comprometem seriamente a segurança. A BR-153 é uma das mais longas e perigosas do Brasil. E no trecho urbano da estrada entre Goiânia e Aparecida, acontecem mais da metade dos acidentes da BR em Goiás. Faz mais de dois anos que a Triunfo com Cebra tenta abandonar a concessão. Ano passado foi obrigada a continuar por pressão do Ministério Público. O governo federal deve fazer uma nova licitação para substituir a Triunfo com Cebra no trecho entre Brasília e São José do Rio Preto em São Paulo. A concessão de mais de mil quilômetros deve ser dividida em pelo menos três empresas e não uma só mais. Mas esse processo todo pode levar até dois anos. Até lá, o usuário vai ter de aguentar a estrada ruim. Poderia ser muito melhor. É cobrado taxa de hospedagem, entendeu? Realmente poderia ser muito melhor. Infelizmente, nós estamos num trecho muito ruim aqui na cidade. Obrigado.